Estamos de volta com o Bloco de Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre como desenvolver fome e sede de Deus. Nós falamos no primeiro bloco, às vezes, que muitas pessoas questionam a dificuldade literária, vamos dizer, da Bíblia, das suas divisões, a questão histórica, fora, talvez, uma ineficiência cultural que nós temos no Brasil, de não somos muito, de fato, acostumados a ler. Então, quando vamos ler algo um pouco mais difícil, a gente não tem... lê e esquece, ou não tem entendimento daquilo. Claro que a Bíblia, e a gente falou aqui, é um pouco diferente, porque quando você lê e você pede, ao mesmo tempo, o Espírito Santo me ajuda. Tem um mistério por trás disso, né? Ele abre os olhos de alguma maneira inexplicável e te ajuda a entender. Mas também o pastor Moisés falou aqui da última vez, olha, André, se você está perto de pessoas que têm dificuldade de entender a leitura bíblica e saber como Deus é, eles têm que ver isso na nossa vida. A gente tem que despertar dentro deles uma vontade de querer conhecer a Deus através dos nossos atos. Quando a gente trata sobre isso, eu lembro de uma situação pessoal que eu passei, em 85, quando eu estava pastor na igreja lá em Silvis, no interior do Amazonas, né? Eu e minha esposa, 22 anos. E a gente chegou nessa, era uma ilha, em Silvis, é uma ilha que hoje é. Eu recebi até umas fotos agora do pessoal de lá, está totalmente diferente. E deve estar ouvindo a gente agora lá em Silvis, né? E é o seguinte, eu lembro que nós estávamos nessa cidade e eu recebi um recado que havia uma família, num beiradão, que ficava assim, uns 40 minutos de motor, nós tínhamos um barco chamado Evangelista lá, que a gente usava e a Sandra, e eles queriam aceitar Jesus. Eles estavam querendo que aceitasse Jesus. E queriam que fosse um pastor lá. E na época só estava eu com um pastor na cidade. Tinha chegado, estava com uns três ou quatro meses na cidade, né? E eu peguei aquele barco e fui lá. E o interessante para mim é exatamente isso. Por que que eles queriam aceitar Jesus? Porque eles estavam ouvindo uma rádio, uma mensagem da Bíblia, que era mundial, que passava até mundial, coisa assim, uma emissora que também tinha ali naquela toda ali, né? E aí o que que acontecia? Não tinha boa nova ainda na época ali. E aí eles ouviam uma mensagem que dizia o seguinte, que Jesus viria assim como um relâmpago que sai do centro do Oriente. E como eles moravam na cidade do interior ali, não tinha luz, eles viam muito relâmpago à noite. Eles contaram isso para mim, o casal. Então eles ficaram preocupados e queriam, né? Eles queriam esse Jesus não da igreja católica, porque lá o catolicismo era forte lá, inclusive, ele era linda da igreja católica. Mas eles ouviam falar que havia uns evangélicos por ali, o testemunho, a palavra, né? As pervias. Então eles queriam entregar a vida para Deus, mas através daquele povo, aquelas pessoas que ele ouviu dizer que estavam ali, que são os crentes, né? Então, não era pelo que eles estavam ouvindo, lendo, mas pelo que ele ouviu e pela vivência das pessoas, pela palavra, testemunho das outras pessoas, de que ele ouviu falar que os crentes eram diferentes. Então aí está uma prova de... E eu fiquei entusiasmado com aquilo. Fui lá, inclusive, se tornaram uma congregação e passou a ser o dirigente daquela igreja lá, quando nós saímos de lá, né? Então, eles aprendeu acerca de Deus, convivendo com as outras pessoas que iam ali, que eles ouviam falar que eram evangélicos, né? E olha que dica interessante, até para dar. Como é que eu posso, então, desenvolver um apetite e uma fome de Deus? Ande com quem tem apetite e fome de Deus. Não adianta, né? A gente fala... A Bíblia fala, o salmista fala muito isso. Se você andar com um tolo, você se tornar um tolo. Você deve andar com... Não tem jeito. Você quer apetite, quer... Ande com pessoas que querem mais de Deus, porque vai ser natural isso para você, você sugar e fazer parte disso tudo. Isso é muito importante, até para a caminhada cristã. Eu tenho visto numa geração... Assim, eu sou um pastor jovem, né? Eu tenho percebido uma carência muito grande de referências, que na verdade apontam para Cristo. É muito possível que sem querer você comece a colocar da sua personalidade e fica confuso para aqueles que te acompanham ou que te seguem e que vai saber de fato se essa pessoa está apontando para Cristo ou se está trazendo um pouco daquilo que ele quer. Eu percebo que muita liderança hoje tem centralizado, né? Tem trago para eles. Enfim, receberam dom, receberam capacidade. E também eu percebo o povo em si uma massa de manobra muito grande, que é levado por ideias, por movimentos. Acredito também que, por uma experiência vivida no bairro onde eu fui inserido, na comunidade cristã onde eu tenho sido, enfim, enxertado, eu tenho um pensamento de que eu acho que o mundo, ele é muito oposto à compreensão do Evangelho. A Bíblia, ela precisa de ser oferecida de maneira clara e real, sem nenhum tipo de mecanismo que desfigure ou desconfigure a centralidade de Cristo. Eu penso que o Evangelho é cruz, o Evangelho é negar-se a si mesmo, as pessoas precisam de saber... O mundo, ele prega uma palavra completamente oposta, apóstolo Moisés. E quando você vai para a compreensão do Evangelho, o Evangelho, ele é renúncia de si mesmo. Jesus chega a dizer que, por exemplo, se você não amasse menos seu pai, sua mãe, sua família e a si mesmo, a sua própria vida, você não podia ser discípulo. Então eu fico pensando que eu acho que esse mundo, ele tem uma centralidade tão egoísta e tão egocentrista e tão pessoal, leva tanto para si mesmo que a gente acaba tendo dificuldade de entender a Bíblia. Porque a Bíblia fala de uma compreensão completamente oposta a tudo que o mundo nos orienta. Então, às vezes, sem querer, você acaba colocando um pouco do mundo para poder tentar atrair essa galera. Eu acho que o que mantém ou o que faz as pessoas conhecerem a Deus não é máquina de fumaça, não é baile góspel. Eu até respeito e acredito que isso pode ter mecanismo de atração, mas não de manutenção. Eu acho que você pode até atrair as pessoas por um mecanismo desse, ou uma didática dessa maneira. Mas eu acho que a manutenção das pessoas precisam de ser em Cristo. As pessoas precisam de entender que elas precisam de romper consigo, abrir mão das suas próprias vontades, negar a si mesmo, tomar a cruz, e ir de encontro, literalmente, a tudo que o mundo tem oferecido a nós. É literalmente loucura, né? E aí que está algumas fragilidades de algumas igrejas, exatamente porque elas usam algumas técnicas que não é a palavra de Deus, que não é fazer as pessoas conhecerem Deus através da palavra de Deus, que é Ele próprio a palavra, é o verbo encarnado. Aí as igrejas querem manter as pessoas através de técnicas, de campanhas, né? De campanhas que são feitas em algumas igrejas, e que essas pessoas terminam não crescendo. Porque como é que você consegue conhecer Deus, quando você começa a conhecer a respeito dEle? Como é que você consegue conhecer a respeito dEle? Lendo a palavra de Deus, que é a Bíblia. É a Bíblia que você vai ler. E aí quando você tenta fazer a manutenção de uma igreja baseada em campanhas, em teorias, vou fazer a campanha hoje da cruz, a campanha do copa, a campanha da roupa, a campanha do lenço, do sal, da água, ele consegue manter aquelas pessoas aí. Mas são pessoas frágeis que você percebe que são pessoas que não conhecem Deus intimamente. Ele conhece as manifestações de Deus. Eles querem correr atrás de Jesus porque eles querem comer, porque querem ter alimento, comida para satisfazer o ego, a riqueza, dinheiro, mas para conhecer Deus de verdade do coração. Porque a Bíblia, conhecer a Bíblia é fazer com que Deus entre dentro de você. O André, eu vou até permitir aqui no intervalo, ele fez um comentário aqui, André, mas é o comentário seguinte, que o André não gostava de comida japonesa, sushi, peixe cru, e eu tinha provado, eu odiava aquele troço. É, lá no Amazonas, quando eu, é a primeira vez lá em Manação da Amazonas, e lá eu uma vez fui comer a convite, em 2000, na época que eu fui para a África, alguém me convidou para ir comer, e me levou sushi, e não sabia que eu não gostava, né? Eu detestei aquela comida, né? Detestei. Mas porque eu fui ali já, alguém dizendo para mim que aquilo não gostou, quer dizer, eu tive um exemplo ruim, certo? E fui lá comer. E quando eu cheguei aqui no Rio, que eu cheguei aqui no Rio já em 2006, que eu fui comer uma vez, parecia que essa comida é gostosa, e hoje eu só fomo. Qualquer lugar que eu vou, a primeira coisa que eu quero ver é se tem comida japonesa, é crua, peixe cru que para comer. A Bíblia é do mesmo jeito, às vezes as pessoas ouvem falar sobre a Bíblia, aí tem todas essas coisas todas, né? Exemplos mais na televisão, de líder, de pessoa, de comportamento, de tudo, e as coisas, exemplos mais, ocorrem mais rápido que os bons exemplos. Aí as pessoas já ficam com a cabeça tudo cheia, a Bíblia, é... Mas quando você começa a ler a Bíblia, não aquela leitura que você vai ler a Bíblia para querer descobrir se está errado, se está certo, descobrir. Mas ler a Bíblia dizendo o seguinte, olha, eu vou ler a Bíblia porque eu quero conhecer esse Deus da Bíblia, Jesus. Eu quero conhecer Jesus, essa história de Jesus. Eu quero conhecer Jesus ultimamente. Eu não quero saber se a Igreja Batista ou a Leriana sempre é Deus que ela fala, se a Igreja não sei o quê. Não, eu quero conhecer Deus, né? Não a religião tal, Deus, através da Bíblia. E ler a Bíblia com o coração aberto, sem se preocupar com datas, com se está errado, se está certo, com doutrinas, com costumes, com pregações. Não, ler, deixar Jesus falar para você através da Bíblia, com uma leitura sadia. E não precisa usar a técnica, a tática, o horário. Ler a Bíblia abertamente, com o coração aberto. Leia a NVI, leia a Internacional, leia na internet, seja como for. A partir do momento que você tentar ler a Bíblia, independente de ir tirando todos os preconceitos ou conceitos, eu creio que nesse momento você vai começar a entender a Bíblia e as pessoas, olha, crescem. Essa tem que ser feita. É a leitura com o coração aberto, sem preconceitos. Já que a gente fala de fome e de sede, deixa eu fazer também essa correlação, falando de um pouco de alimento, uma vez conversando com um vegetariano. Faz muito tempo isso atrás, eu até fiz um programa até no Antenados, que o Antenados antes era um programa mais aberto, não era só de temas bíblicos. E eu falei, enfim, com um casal que era vegano, que o pessoal chama. Eu perguntei, vocês não gostam de carne? Eu falei, olha, a gente nem lembra o gosto de carne. A gente, para a gente, não tem nenhum tipo de apelo porque a gente não sabe o sabor. Ou deixou de provar 20 anos atrás e a gente nem lembra. O que eu aprendi com isso? É que a gente só desenvolve apetite das coisas que a gente come. Se eles forem se provar, talvez, uma picanha bem suculenta, eles iam começar a sentir vontade um pouquinho mais. Poxa, gostou desse negócio. E de novo, e de novo. O que nós queremos dizer com isso? Às vezes é difícil de fato você começar a querer ler Bíblia e desenvolver o apetite e vontade e o querer daquilo. Tenta se forçar. Eu falo para o pessoal, isso é que nem série. Porque está agora todo mundo assistindo série de televisão, não sei o que. Eu falo o seguinte, série para você desenvolver um gosto daquela série, você tem que ver os três primeiros capítulos. Porque a primeira é meio chata, devagar. O segundo não entende. O terceiro começa a se introduzir naquela história. Não é muito diferente com a Bíblia, não. Faz o seguinte, pega aí, três dias da sua vida, lê uns cinco capítulos por dia. Primeiro capítulo, depois do capítulo. Se você começar a se alimentar da Bíblia, você vai criar apetite sobre a Bíblia. A gente não tem apetite das coisas que a gente não come. Que nem um cara que nunca comeu sushi, o cara nunca vai ter apetite para o sushi, porque nunca provou. Se você começar a provar aqui, provar um pouquinho ali, aí vai para um hot x, vai num negocinho, você vai começar a desenvolver um apetite pela leitura bíblica. Essa coisa de desenvolver é bíblica, porque Jesus falou que o Espírito Santo nos faria lembrar, né? Está na Bíblia dizendo que a gente só pode lembrar de alguma coisa que a gente já teve experiência, né? A gente já viveu. Não tem como você lembrar de uma coisa que eu nunca vivi, que eu nunca estive. O pastor Moisés disse que esteve na África. Eu, por exemplo, nunca estive lá, não tem como eu lembrar de lá, porque o senhor, por exemplo, está no Brasil, pode lembrar de experiências que viveu lá. Então a gente só pode ter contato de memória de alguma coisa que a gente já viveu e presenciou. É confuso perceber hoje, porque quando a gente olha para a Bíblia, Jesus disse o seguinte, ao receber o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão se tornar minhas testemunhas. Ser testemunha é algo fundamental ligado a uma experiência vivida. Se você chega num tribunal convocado a ser uma testemunha, e se você chega lá adiante para relatar um fato e você chega para o juiz e diz, eu acho que foi assim, o juiz vai dizer, você não está aqui para dizer o que você acha, você está aqui para dizer o que você viu. Então, testemunha é alguém que viu alguma coisa, é alguém que presenciou alguma coisa. E eu penso que para você ter uma relação direta de fome, de sede com Deus, para testemunhar uma vida cristã, você precisa de fato ter o Espírito Santo na sua vida. É impossível que a gente tenha uma vida de verdade cristã, como discípulo de Jesus, sem ter uma experiência vivida com Deus. Eu acredito que nós temos agregado uma multidão de pessoas que têm vivido experiência de outros. E está até legal, porque a galera vê outros vivendo e recebendo aquilo daquilo que ele viveu. Mas eu acredito que é desejo de Deus promover experiências individuais e particular na vida de cada ser humano. E vai além daquilo, não é só experiência com Deus, é ter Deus. A gente está falando, está cheio de gente que teve algum tipo de experiência com Deus, com a bênção que Deus teve, mas não tem o Deus. E a gente vai falar um pouco disso, de muitas pessoas que talvez querem, mas tiveram frustrações, porque a Bíblia fala, né, que ele é fonte de água viva, mas a fonte que a pessoa buscou é uma fonte amarga, é uma fonte azeda, uma fonte vazia. E aí, através de falsos ensinamentos e falsos mestres, as pessoas criaram expectativas, foram derrubadas e estão cheias de frustrações com Deus e com as experiências que elas tiveram com Deus, porque também não foram uma fonte correta. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Existem fontes vazias e fontes amargas, fontes que estão contaminadas. Vamos para o rápido break, não sai daí. Montenados volta já já. Tem tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.